Estamos de volta! Uma igreja foi alvo de furto na madrugada... Estão roubando até a igreja! São Zerese! Vai pro inferno ou não vai? Vai! Roubaram a igreja! Madrugada dessa quinta-feira, o criminoso levou vários objetos. O prejuízo foi cerca de seis mil reais. Vamos assistir juntos. O local que era pra ser de oração, santidade se tornou alvo para um suspeito na madrugada de quinta-feira. Ele conseguiu entrar aqui na igreja, na paróquia São Francisco das Chagas e conseguiu levar vários objetos. O suspeito entrou por essa porta aqui. A gente observa que bem aqui, olha, tem um ferro. Ele servia para fazer a segurança aqui dessa porta. Nesse momento, vou pedir pro Andrus fazer as imagens. Ali na frente, lá em cima da porta, a gente observa que a dobradice, ela está rompida. Foi aí que o suspeito conseguiu entrar aqui na igreja. Ele fez esse percurso que a gente vai mostrar agora pra vocês. Ele veio até aqui, olha, os aparelhos de som. Ele conseguiu levar aqui desse local seis microfones, toda a fiação também daqui. E nessa parte, ele conseguiu levar dois pratos de bateria e mais dois data show e um computador. Não satisfeito, o suspeito veio até aqui, olha, o cofre da igreja. Ele, a gente percebe que tem sinais, ele forçou pra conseguir algo. Quando ele abriu, não tinha nada dentro do cofre. A gente vai conversar agora com o paroco aqui da paróquia São Francisco das Chagas, que vai contar mais detalhadamente o que aconteceu exatamente na madrugada de quinta-feira. Olá, padre, tudo bom? Um grande susto, né? Tanto para os fiéis, principalmente para vocês, né? Que estão aí na frente da comunidade. O que que exatamente o suspeito conseguiu levar aqui da igreja? Olha, ele conseguiu levar o esforço, a dedicação, a generosidade da comunidade que, com sacrifício, consegue esses equipamentos religiosos para a celebração litúrgica, para louvar o Senhor. Mas isso que aconteceu são consequências de uma sociedade do qual está colhendo, porque não está investindo na educação das crianças, dos jovens, famílias desestruturadas. Agora, imagine, a polícia vai investigar, vamos dizer que encontra esse rapaz, você vai colocar ele onde? Na prisão? E na prisão vai resolver? A prisão vai resolver para que ele possa retornar um cidadão de bem para a sociedade? Certamente não. Prisão é sinônimo de escola de crime. Agora, padre, a gente observa que foram muitos objetos, né? Foram seis microfones, né? A fiação toda também aí dos microfones, já os pratos de bateria. Quanto mais ou menos tem o valor aí estimado, o prejuízo? Olha, os valores passam de seis mil reais, porque depois nós identificamos que também o notebook foi subtraído, foi roubado. Então, a próxima celebração, com toda certeza, nós teremos mais dificuldade para nos comunicar. Mas vamos comunicar com aquilo que nós temos, com a nossa voz. A comunidade vai lutar de novo, vai para cima, vai exercer de novo a sua generosidade. Mas nós esperamos a contrapartida também, vamos dizer, da sociedade, do governo, que invista mais na inteligência, na segurança pública. E, inclusive, aqui nós pagamos segurança privada. A gente paga segurança duas vezes, e mesmo assim, não está tendo efeito. Infelizmente, é mais um furto que acontece na capital. Dessa vez, foi aqui, na paróquia São Francisco das Chagas, na madrugada de quinta-feira. O páraco aqui da igreja já registrou o boletim de ocorrência, e agora conta com a ajuda da população para encontrar, recuperar os objetos, e principalmente da polícia, para identificar o suspeito que entrou na igreja. Se souber onde toca essa música, também, liga em 190, né? O padre paga segurança particular para a igreja. A que ponto chegamos? O cara roubar uma igreja. Um lugar sagrado, um lugar onde as pessoas que acreditam em Deus. Como é que um ladrão... Um ladrão desse tem pena de ninguém. Por isso que eu digo, não tenha pena de ladrão. Esse vai morrer ou não vai? Esse ladrão morre daqui para domingo. Ele vai levar um choque elétrico. Eu vou rogar numa praga agora. Você vai pegar num fio de 380 volts. Só vai ficar o osso. Só o raio-x. Porque o cara que rouba uma igreja é uma herege. É um amaldiçoado. Vai para o inferno ou não vai? Vai! Falando em inferno, tira. Amanhã tem o quadro Volta Pra Mim. É sim! Olha, terminou a música agora. Saiu. Amanhã, o quadro... Volta Pra Mim. Ao vivo, um rapaz brigou com a namorada. Ela não quer mais ele em hipótese nenhuma. Ele está todo bloco. Todo bloco. Todo bloqueado. Em todas as redes sociais. Em todos os whatsapps. Em tudo que é lugar. E nós vamos tentar amanhã... Vai desbloqueá ou não vai? Vai! Desbloqueie esse coração, moça. Amanhã nós vamos tentar hackear. Gostaram? Está na moda? Vamos hackear seu coração. Vamos entrar neste coraçãozinho amargurado. O rapaz acabou o namoro. Aliás, ela acabou o namoro porque alegando que ele trabalhava demais. Minha filha, um homem trabalhador é para ser valorizado. Se fosse um raparigueiro, cachaceiro, né? Vivesse nos cabaré fumando maconha e dando caneca, você gostava. Então, moça, valorize-se. É a versão dele. Vamos ouvir da moça amanhã. Amanhã no quadro... Vem aí a crítica na TV. Como é o nome dessa menina linda? Nayandra Morim. Linda, linda demais. Ela apresenta agora... A crítica na TV. E a gente vai embora. Eu estou indo para a rádio agora. Atenção. Daqui a pouquinho. Na FM, o dia Manaus. Eu estou ao vivo lá. Já, já. Tá bom? Eu e o Leandro, né? Leandro... Leandro que fez carreira... Carreira solo e Leonardo... Não. Leonardo carreira solo. E Leandro fez a carreira subsolo. Sem graça. Tchau. Tchau. Tchau.